Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos à History of the Gladiator aqui no canal do The Machine, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui eu já tinha me deparado com ele, ele acabou reaparecendo pra mim, eu decidi trazer agora pro canal, acho que é um bom momento, tá? Ele é publicado e desenvolvido pela BrainSeal, e basicamente você controla um gladiador e constrói a história em cima dele. Ele tem um background trágico e você meio que acha nas arenas o seu destino. Vou colocar aqui, vamos começar a jogatina, tá? Vamos no Play the Game, vamos jogar o modo campanha. Modo torneio, simplesmente você fica lá na arena enfrentando um monte de waves, de inimigos e tudo mais, e é isso, tá? Agora o modo campanha é bem interessante porque ele tem uma historinha por trás, vamos começar uma gravação nova aqui. E aqui é o nível, basicamente, que eu tenho que escolher, eu quero o nível assustado, nível gladiador, nível leão, certo? Vamos no nível gladiador, que é o nível mediano, e aqui eu posso escolher a minha raça, tá? A minha raça, ela vai delimitar qual bônus que eu vou ganhar. Por exemplo, se eu for grego, eu ganho 8% de bônus de dano, cártago eu vou ganhar 5% de health, e mais um skill point se eu for egípcio. Eu acho que eu vou com o egípcio. Não, 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 não. Nós vamos com o cártago, nós vamos com o cártago. O bônus de vida é muito bom. Você é um homem comum que saia de uma região pequena, montaínea. O bônus de vida e a família morreu na guerra com o Império Romano. Apesar de uma desigualdade, você conseguiu escapar a escravação, ou pior, você passou muito das próximas anos procurando por algum tipo de significado em sua vida. Apesar de uma desigualdade, você começa a beber seu coração. Apesar de uma desigualdade, a se desigualdade. Você ainda ouviu o suficiente? Apesar de voltar para a desigualdade. E caminhar em uma rua. Para encontrar companhia em lugares questionável. Um dia, enquanto você caminha em sua estufa, você vê algum tipo de combate para coelho. Você se olhe para e vê um homem de grande força e physique. Você perguntou algumas pessoas ao redor de você sobre quem é esse homem. Esse é o Frutus, o Gladiator. Ele é o campeão da arena. Você já foi drogada por alguns anos, ou o que? Hã? Depois de tomar um momento para absorver essa informação, você sentiu como se os deus estão finalmente falando para você. E talvez sua fate está na arena. Você decide de aproximar o Gladiator à sua mesa. Quando você se aproxima dele, ele pegou sua esforça. Desculpa, eu não quero me distorcer. Eu só procuro advogado. Bem, fala-lhe, ou veja sua boca para sempre silenciada. Como eu posso tornar um campeão? Há! Há apenas uma maneira de se tornar campeão, meu amigo. Nunca perca! As palavras do Gladiator echo em sua mente como um funda-se. Você quer se tornar um campeão nas arenas como um gladiador é melhor nunca perder. Há apenas uma coisa em sua mente como um gladiador. Há apenas uma coisa em sua mente como um gladiador. Há apenas uma coisa em sua mente como um gladiador e se tornar campeão da arena. E é isso, galera. Esse é o nosso background. Nós vamos começar aqui entrando já na arena. Hello there! Vamos enfrentar nossas primeiras waves de inimigos. Ok, ok, ok. Os comandos eu já sei. Eu posso bloquear ataques. Eu posso correr. Cadê? Correr. Ok. Eu posso atacar. Basicamente é isso que eu posso fazer por enquanto. Acabei levando um hit aqui de bobagem. Não deveria. Já matei um. Por isso que apareceu a espada ali. Mandou o there. Perfeito. Um a menos. Um maldito. O there. Já serviu dois hits. Vitória é minha. Derrubei os caras. Manda mais quatro que isso aí foi fácil. Três estrelinhas pra gente. Quatro vitórias. Ganhei trinta e três de ouro. Trinta e três de ouro. Trinta e três de ouro de fama. E é isso, galera. E o nível dois ainda. Só pra ficar tranquilo, né? Vamos ir pra Roma. Let's go to Rome! Aqui, galera, tá? E aqui que é o bacana do jogo. Aqui eu posso... Eu tenho várias opções. Ainda não estão habilitadas, tá? Eu descobri, galera. Se você passar pra cá, olha o que acontece. Vem pro início. Eu achei isso sensacional. Porque eu realmente achava que ia acontecer quando eu fui pra ali. Voltei. Saí de Roma um pouquinho e voltei. Isso aqui, galera, são NPCs que mais pra frente nós vamos interagir. Esse NPC aqui eu não me lembro exatamente o que ele faz. Talvez vendar. Não tenho certeza. Esse NPC aqui ele vai vender carne, enfim, comida, tá? Dependendo do tipo de comida que você come, você ganha alguns bônus e tudo mais. E você também pode ter uma fera. Você pode alimentar essa fera comprando... Mas a comida da fera não aqui. Sorry, sorry. Aqui nós temos o blacksmith. Ele vai forjar armas e modificar armas de acordo com o nosso estilo de luta. Esse NPC aqui é o NPC dos amuletos, se não me engano, tá? Consigo comprar amuletos e coisas desse tipo aqui. Esse aqui é o NPC que me treina. Eu já vou mostrar pra vocês. Esse NPC aqui, se não me engano, é o NPC que me ajuda a orar os deuses. E com isso me dá alguns bônus também. Esse NPC aqui é o NPC que compro feras pra ser meus bichinhos de estimação e me ajudar nas arenas. E esse NPC aqui é onde eu vejo meus feitos, tá? Eu tenho uma luta, uma vitória, nenhuma derrota, 100% de winrate, 3 estrelas, etc, etc, etc. Tá? Então basicamente é assim que funciona o jogo. Nós vamos entrar aqui agora no Combat Trainer e vocês vão ver a quantidade de habilidades que nós temos. Nós podemos chegar no máximo até o nível 20, tá? E eu tenho que distribuir esses pontos aqui. Então por enquanto eu tenho lido. Vocês podem ver a bolinha branca ali embaixo de cada skill, tá? A defesa e a corrida, tá? Eu poderia pegar o Dodge Roll. Eu acho que Dodge Roll realmente vale a pena pegar. Nós vamos ler aqui, tá? Dodge Roll, aperto o I pra usar. É isso aí ou é L? Alguma coisa assim. E depois nós vamos habilitar as demais habilidades conforme nós estamos passando de nível, tá? Então é isso, vamos sair aqui um pouquinho. Vamos entrar agora novamente na arena. Let's do it! Se eu ganhar vai ser 40% a mais, 60% a mais de Hell. Se eu tiver 2 estrelas, 10% ou 20% de Gold bônus, ok? Se eu usar toda a minha energia, eu vou ficar exaurido e vou ficar estunado por 2 segundos. Vou ficar tonto por 2 segundos. Se eu matar 3 inimigos, eu vou ganhar 40% de bônus damage no meu próximo ataque, ok? Tchau! 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 E não acontece nada Ok 12 mortos, 69 de dinheiro, 1.300 de fama E é isso, quase nível 3 Vamos voltar pra Roma E vamos Pra mais uma luta aqui galera Por enquanto eu não evoluí, né? Vamos pra mais uma luta De uma vez por todas O terceiro round de lutas aqui Vamos ver se alguma coisa interessante vai acontecer Ai, tá chovendo Agora parece que tem mais um Antes tinha só um escravo Ok, agora tem mais Ok O monstro é um sucesso O cara virou do nada E não conseguiu Vem cá Vem cá Perfeito Derrubamos Bem que a crowd poderia jogar comida Tá brincando aqui Achei que tava tranquilo Não Perdei Não Não Ainda tem a terceira wave Tem que jogar um pouco mais tranquilo aqui, né? E aí? Não? O cara simplesmente não ataca O pessoal fala Que a coisa começou a se complicar agora 3 de vida Provavelmente a gente vai perder essa Provavelmente a gente vai perder essa Ah, maldito Viu nas minhas costas Não Perdi Ok Ganhamos spam e dinheiro do mesmo jeito Perfeito E quase mais um E quase mais um Vai ganhar Vamos lá Essa não contou Agora a gente vai jogar direito Agora a gente vai jogar direito Esse cara aqui acabou de atacar Imaginando que ele não vai atacar O cara aqui também Vamos lá Dois danos ali E por Ok Atacou Perfeito E aí, meu querido Esse cara aqui é o que fica botando O cara de atacar O cara de derrubar Perfeito Vamos procurar oportunidades, galera Não vamos vacilar, não Tá Não vacilar, não O cara ali atacou O cara aqui foi ponteado Sai dali Morrendo O cara aqui acabou de atacar Vamos ficar derrubando ele O cara aqui Fala certo Tomei dois gols aqui Filho da mãe Sério que eu Jokeei pro outro lado Galera Vamos dizer que eu não sou o melhor Jolando isso aqui não Digamos que eu não Tenho reflexo mais pra ele Mas cheguei com muito mais vida agora Ok Tentar pegar esse cara aqui Ele tá mais isolado Derrubamos ele Legal O cara ali tá fazendo Taut pra torcida Eu também sei fazer Não Filho da mãe Que eu apertei pra rolar Não 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 Agora vai Agora vai Agora vai Vou sentar direito Da cadeira Agora as coisas vão Não vou perder essa E aí Qual que você queria Qual que você queria O que você queria Cadê o ataque O que você quer O último Eu estava bloqueando Ele deu o ataque O último Só pra você Perfeito Você também Yeah Ok Tamo crack galera Tamo crack agora Agora vai Agora tem um crack Perfeito Esse aqui já era Menos um Vamos pegar esse cara aqui também Esse cara aqui também Perfeito E aí meu querido Bloqueado com sucesso Não contava com a minha sucesso De bloqueio E esse aqui também já é Yeah Tô pegando a manha Tô pegando a manha Fica tranquilo Vai dar certo Deixa eu só Separar esses caras Pra não tomar hit Quando um cara vier Ok Vida Legal Thank you Crowd Só pra você Ah Eu bloqueei Não 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 Vamos de novo Vamos de novo Agora sangue nos olhos Olha o tamanho do Agora vai Os caras que não atacam não é Tá pra você Tchau Oh filho da minha Quase Quase que não me Dá pra vocês Assim Saírem de perto Um do outro Estão grudados No outro Você sabe jogar junto É Yeah Louca Thank you Ela simplesmente não quer atacar Tá andando pra lá pra cá Então é isso Dá pra parar? Esse é o segundo Segundo wave Menos 1 Menos 2 Filho da morte Que azar Que azar Que azar Olha o que faz Vou jogar alguma coisa aqui 11 de vida Ok Tomei 18 de dano Isso significa que eu não posso nem bloquear Isso significa que eu não posso nem bloquear Filho da mãe Era pra dar dobro roll É sério Sério Cara Que isso fica andando Não faz nada Menos 1 54 de vida Vamos tentar não tomar dano Agora De verdade Ah Era pra eu ter derrubado Aquele cara Azar Vai atacar sua mãe Feito Linda Ok Legal Estamos bem Agora 90 de vida No último round Dá pra parar? Os caras aqui estão com intenções ruins Ele ainda me acertou Ai no céu Filho da mãe Depois do roll Ele me acertou Ei Vem cá Ganhamos Não foi das melhores Digamos que eu tive que tentar Mais de uma vez Uma estrelinha aqui Tá tranquilo né É nóis Qualquer dia a gente volta ali E tenta fazer mais Certo? Galera Agora vamos testar um novo movimento Aqui Eu realmente quero testar isso aqui Eu acho que vai ser legal Tenho que apertar L e J Pra usar Uau L e J Vamos tentar Uma coisa L e J Perfeito Eu tenho alguma grana aqui Vamos ver se dá pra forjar uma arma melhor Ok Escudos Armas Armor Vamos pra armas Isso aqui dá um pouco mais de dano Um pouco mais de dano Isso aqui dá mais dano ainda É isso Um Spike Club Então Perfeito Ok O que você está fazendo Eu não posso comprar nada de você Ele está trancado Locked E você também está trancado E é isso Certo? Ok Deixa eu só ver se ele não tem escudo Ou qualquer coisa assim melhor também Vamos ver Escudo Escudo Mais 20 de health E bloqueia um pouco mais Comprado com sucesso Tem esse aqui 240 Então isso está ok Perfeito Aparentemente a gente vai trocando Você não consegue Exatamente vender O seu escudo Coisa desse tipo Isso está ok Vamos entrar aqui Porque eu quero testar Esse novo movimento Tá galera Quero testar o novo Vamos pro próximo round Aqui Vamos ver o que vai acontecer É Não é Não é Não é Não é Filma Não é Errei Tudo bem Galera Não sei Não está funcionando Uau Esse aqui é novo Ele é novo Tem aqui Esse aqui é novo Esse aqui é novidade Não é nada fácil Derrubar ele Ele tem um padrão Ele sempre vai tentar Me desarmar Ele sempre vai tentar Me desarmar E daí ele vai tentar Atacar E o ataque dele Sempre surge E o terceiro O terceiro Boa Boa E o segundo E o segundo Derrubar ele Que for safe Equipamento faz diferença Galera Equipamento faz muita diferença Infelizmente eu não consegui fazer o movimento Eu quero Eu quero entender o porquê Comprou uma habilidade nova Só pra fazer Jump to attack Se eu estiver correndo Eu tenho que apertar LJ LJ A gente tentou fazer isso Jump to attack Aparentemente não funcionou É, não sei LJ Vamos tentar de novo Vamos tentar Isso é LJ Vamos nessa aqui Vou fazer três estrelas dela Eu realmente quero fazer o jump Ah, ok Ok, ok É melhor apertar L E depois J Perfeito Lindo Vamos correr E fazer o movimento Ok Perfeito Legal Filho da mão Exaustante Perfeito Era bem mais fácil Que bom Muito mais fácil Usando esse movimento Eu sou até imprudente Aqui Não Ok, ok Eu abusei Eu abusei 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 bastante Galera Eu vou encerrar Esse episódio Aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado O jogo é bem legal É bem divertido Ele é desafiador No início Pareceu que estava Parece que está fácil demais Não é galera Não é Tirem essa impressão Porque não é mesmo O jogo é bem legal Bem divertido Muito bem feito Vou deixar o link aqui na descrição Para quem gostou Se você quiser mais episódios Deixe aquele like Deixe aquele comentário Pedindo mais episódios De Story of a Gladiator Tudo bem? Meu nome é o Waka Aquele abração E... Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau